Onde está aquele amor Onde que ela está, às vezes me põe a chorar Eu só sei amar, quem não quer voltar pro meu coração Não sei mais o que fazer, sem ela eu não sei viver Se eu soubesse esquecer pra não mais sofrer, eu esqueceria Vai saindo solidão, deixa o meu coração Arrumar outra paixão Com bastante emoção é tudo que eu queria Seu amor, você veneno que eu tomei Seu calor me incendiou e eu gostei Sem você tenho certeza morrerei Eu não queria, sem querer me apaixonei Seu amor, você veneno que eu tomei Seu calor me incendiou e eu gostei Sem você tenho certeza morrerei Eu não queria, sem querer me apaixonei Não sei mais o que fazer, sem ela eu não sei viver Se eu soubesse esquecer pra não mais sofrer, eu esqueceria Vai saindo solidão, deixa o meu coração Arrumar outra paixão, arrumar outra paixão Com bastante emoção é tudo que eu queria Seu amor, você veneno que eu tomei Seu calor me incendiou e eu gostei Sem você, sem você, sem querer me apaixonei Sem você, sem querer me apaixonei Seu amor, você veneno que eu tomei Seu calor me incendiou e eu gostei Sem você, sem você, sem você, sem certeza morrerei Eu não queria, sem querer me apaixonei Seu calor me incendiou e eu gostei Sem você, sem querer me apaixonei